Eu quero dizer que eu estou crescendo na pandemia, estou começando na pandemia. Eu acho que o caminho é longo, mas eu estou crescendo. Inovar, se reinventar. Isso é o que mais se ouve em época de quarentena. Se o assunto é criatividade, aqui está mais um dos capítulos do Eles Cresceram na Pandemia. A ideia do Brutus Bar surgiu da seguinte forma. Há muitos anos eu sou frequentador de bar, consumidor. E devido a gente se consumir e gostar do sistema de bar, eu falei um dia atrás, uns anos atrás, eu falei, ah, eu vou ter um dia o meu bar. E aí eu trabalhava na área de TI, numa empresa em São Paulo. E aí, devido a vinda essa pandemia, acho que a lei do governo permite o patrão deixar você em casa e te pagar mais metade do seu salário, eu não sei a porcentagem correta. E aí ele me falou isso. Eu falei, bom, como que eu ganho já não é tão suficiente, metade também não vai me ajudar. Aí ele me mandou para Vinhedo, para trabalhar em Vinhedo. E aí trabalhei em Vinhedo de maio até setembro. Consegui ajuntar uma grana legal. Eu já rodeava esse ponto aqui, esse lugar, porque eu cresci praticamente aqui dentro, né? Com cavalo, essas coisas todas. E aí quando voltei, todos os finais de semana eu vinha para casa. E eu vinha aqui, conversava com o proprietário, né? Se ele queria me arrendar, me alugar, fazer um tipo de parceria comigo. E aí eu montei. Hoje nós estamos localizados na cidade de Arujá, né? O bar, o Aras, fica dentro do condomínio Arujázinho 3. E aqui a gente tem o hábito de funcionar de terça a domingo, das nove da manhã até meia-noite. Às vezes passa um pouco mais, dependendo da quantidade de clientes que tem no local. Eu montei a comitiva Cautry há mais ou menos uns dez anos, né? E a gente não tinha um nome. Aí a galera, por achar que eu tenho um cara de bravo, de bruto assim, falou, não, põe o nome de bruto. Eu fiquei nessa empresa há quatro anos e meio, quase cinco anos. Um sonho, na verdade. Tem gente que sonha com muita coisa melhor, né? Carro importado, helicóptero, viagens. Eu sempre quis ter um bar naquilo que eu gosto de fazer, que é comida caipira. Eu me preparei para isso. Eu me preparei, eu corri atrás de aprender sobre isso. Eu já conheci o lado de cá do balcão, né? Como consumidor. Agora, pular de lá, você se tornar o dono do negócio, é mais difícil mesmo. Todo dia. Todo dia é um desafio novo, né? É funcionário, é fornecedor, é o próprio dono do espaço. Todo dia é um desafio novo. Mas a gente está preparado para isso. Quando a gente montou o bar, o nosso projeto é trabalhar com a comida caipira em si, né? Trabalhar com a costela de chão, o arroz carreteiro, o feijão tropeira. A comida tropeira, no geral. Essa é a ideia que a gente quer trabalhar aqui. Atender esse público, focar nesse público mesmo. A gente costuma dizer, com perdão da palavra, que é o tipo de carne que é para velho comer. Porque dissolve na boca. Não tem, não tem... É assim, eu aprendi há 10 anos, porém, eu faço isso. E aprendi com um cara, um rapaz que faz muito bem. E hoje, quando ele veio fazer uma costela, quando ele prova, ele costuma dizer que o aluno superou o mestre. Não é me vangloriando, mas todo mundo que come, volta. Você andar a cavalo, cara, é uma coisa que é difícil você explicar, sabia? É muito difícil. A ligação que tem um ser humano com o cavalo, quando você gosta, é difícil você explicar. É uma conexão mágica, né? Eu costumo dizer que eu acho que o animal mais magnífico que Deus deixou na Terra é o cavalo. E a paz que te dá, sabe? Você pode vir estressado com o que for. Você subiu no lombo de um cavalo, acabou o seu estresse na hora. Seus problemas, assim, você esquece do mundo. Esquece. Eu nunca tive o sonho de montar bar de calçada, aqueles bar normal de São Paulo, né? Eu sempre quis montar um bar dentro de um espaço assim. Aras, negócio a ver com sertanejo, com cavalo, com animal, boi, o que fosse. Mas eu queria trabalhar num lugar assim. Eu vi uma janela, uma oportunidade que eu sempre quis, né? Apostei numa coisa, num projeto, e tá dando certo assim. Pessoas deram mal nessa pandemia. Eu não vou dizer que tô me dando bem. Eu tô caminhando legal, né? Saí de uma área que não era ruim, rentavelmente não era ruim. E passei pra essa área agora e tô me dando bem sim. Tô super feliz. Diferença. Poxa, são tantas. São tantas. O horário de trabalho, sabe? O desgaste mental. Não sei se você conhece, mas o pessoal de TES desgasta muito, sabe? É muito chato assim, você trabalha muito com a cabeça, né? Pouco esforço físico, mas a cabeça é muito. Então isso se torna muito, muito cansativo, muito estressante. Eu quero dizer que eu estou crescendo na pandemia. Eu estou começando na pandemia. Eu acho que o caminho é longo, mas eu tô crescendo. Daqui uns cinco anos, eu vejo os Brutobar. Se eu não conseguir comprar isso aqui tudo, esse espaço todo, que a gente almeja sempre, muito alto. Se eu não conseguir comprar isso aqui tudo, eu espero montar pelo menos uns dois, três, no mesmo segmento. Não quero ficar em um só. É tão bom, e eu quero montar todos em lugares assim. É tão bom que você quer sempre mais, quer sempre melhor.